Olá, está começando a Estação Cultura de hoje e por aqui confere uma matéria sobre a exposição A Vida Secreta das Imagens em cartaz na usina do gasômetro. Nós também recebemos o maestro Tasso Bangle falando sobre a gravação do DVD Alma Farroupilha. E nós também vamos conversar com o cantor e compositor Pedro Cássio sobre o show Abrir, que acontece sexta e sábado na usina do gasômetro. E o Pedro e o seu pessoal fazem um som ao vivo aqui no Estação Cultura, por favor. Se nada der pro gasto, desejo boi nefasto Salta a ser que raio pasto Mas revela a flor mais bela Que jazia em claustro Fruta bruta, brota em súbitos espasmos Brasa bruta, frita tudo em fogo, fato Sangue, suga, bota a boca na sua Cuca e chupa, chupa Duro desejo de se dar, de se suicidar Se não der peça e nada der pro desejo boi nefasto Salta a ser que raio pasto Mas revela a flor mais bela que jazia em claustro Fruta bruta, brota em súbitos espasmos Brasa bruta, frita tudo em fogo, fato Sangue, suga, bota a boca na sua Cuca e chupa, chupa Duro desejo de se dar, duro desejo de se dar 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 Lágrima Duro desejo de se dar Duro desejo de se dar Duro desejo... Duro desejo de se dar